RKA4JL – Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Nesta aula, iremos falar um pouquinho sobre os protozuários. E antes de eu começar a falar sobre eles, eu queria reapresentar para vocês os reinos em que estão distribuídos os seres vivos. São eles o reino animal ou animalia, o reino monera, onde estão as bactérias. Aqui temos o reino plantai, que é o reino dos vegetais, o reino fungi, que é o reino dos fungos, que não são plantas, vamos ressaltar isso, e, por fim, o reino protoctista, onde estão os protozuários. E é sobre este último que vamos falar nesta aula. Este reino é subdividido em dois grupos. Apesar de não ser uma classificação taxonômica real, é apenas uma classificação taxonômica didática, que não tem uma validade científica e funciona apenas para vocês entenderem melhor esses organismos. Então, ele é subdividido em protozuários e algas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre protozoários. As algas unicelulares e pluricelulares, ou seja, formadas respectivamente por uma única célula ou muitas células, serão parte de outro vídeo da Khan Academy. Os protozoários formam este grupinho aqui de indivíduos. Vou escrever aqui, protozoários. E a gente vai separar esta palavra, sendo que proto vai significar primeiro e zoa vai significar animal. Então, eles foram considerados, em algum momento, os primeiros animais a existirem. Hoje, eles não são considerados animais e, por isso, integram um reino à parte. Os protozoários podem ser parasitas de animais e de plantas, mas eles não são só parasitas. Porém, os mais conhecidos são justamente os parasitas. Mas nós temos protozoários que vivem na água de forma livre e outros que fazem uma relação que se chama mutualismo, ou seja, que ajudam outros seres vivos a fazer uma determinada coisa. Por exemplo, existem alguns protozoários que ajudam na digestão da celulose em alguns animais, como os animais ruminantes, bois e vacas, e ainda em cupins. Os protozoários podem ser heterotróficos ou autotróficos. Tem as duas coisas neste grupo. Bom, mas como eu falei para vocês, o grupo dos protozoários é bastante conhecido por ser parasita. Então, eu vou mostrar alguns tipos de doenças que são causadas por esses organismos. A começar pela giardíase. A giardíase é uma doença causada por um protozoário chamado giardialamblia, este aqui, que é o protozoário mais frequentemente encontrado no mundo, e é muito fácil se contaminar por ele. A giardíase é causada pela ingestão de água e alimentos contaminados pelo protozoário causador da doença, este aqui que a gente viu. Então, imagina que você pega um alimento que esteja contaminado por giardias e come esse alimento. Na verdade, as giardias estão no alimento em forma de cistos, que é como se fosse um ovinho dessa giardia. Dessa forma, o protozoário entra no seu corpo, cresce e começa a se reproduzir e a produzir cistos. Os cistos formados saem nas suas fezes e vão contaminar outros alimentos. Então, temos o ciclo da doença. Cachorros de apartamento também podem ter giardíase, e para eles é bem ruim, porque pode causar a morte destes animais. O ser humano também pode morrer por causa desta doença, mas é menos comum. E quais são os sintomas da giardíase? O principal deles é a diarreia, mas também temos gases, azia, dor abdominal, perda de peso e fezes meio amareladas. As fezes amareladas se dão porque a giardia fica agrupada na parede do seu intestino, e aí você não consegue absorver nenhuma substância que o intestino está tentando absorver, em especial a gordura. Com isso, todas essas substâncias saem nas fezes que ficam amareladas. Para prevenir a giardíase, existem algumas medidas bem simples, como lavar bem os alimentos antes de consumi-los, somente consumir água filtrada ou fervida e manter hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos após usar o banheiro. A próxima doença, também bastante conhecida, é a malária, que é causada pelo protozoário Plasmodium vivax. Essa doença é transmitida através de um mosquito do gênero Anopheles. Existem várias espécies do gênero Anopheles que transmitem a malária. O processo é bem simples. Uma fêmea desse mosquito pica alguém contaminado e adquire o protozoário causador da doença. Dentro do mosquito, o Plasmodium vai começar a se reproduzir e a crescer, até atingir um estágio conhecido como esporozoito. Depois, quando o mosquito infectado pica uma outra pessoa, essa pessoa vai adquirir esse esporozoito transmitido através da saliva do mosquito no momento da picada. Os esporozoitos se desenvolvem no organismo humano, no fígado. A partir daí, alcançam a corrente sanguínea e invadem as hemácias, que são as células do sangue. Nessas células, eles se modificam e se multiplicam na forma de merozoito e provocam a ruptura da célula para que possam ser liberados novamente na corrente sanguínea e invadir novas hemácias. E assim, esse ciclo vai ocorrendo. E quais são os sintomas da malária? Você tem vários sintomas referentes à malária, desde sintomas neurológicos, como dor de cabeça e problemas no sistema nervoso, até febre, tosse seca, calafrios e suores, fadiga nos músculos e dores musculares, cansaço, pele amarelada e falência hepática. Quando os parasitas rompem as hemácias, o doente sente o que é conhecido como episódios característicos de febre da malária. A malária é uma doença séria que pode levar à morte. Por isso, manter medidas preventivas é muito importante. Entre elas, podemos citar o uso de mosquiteiros e de repelentes, de roupas que protejam pernas e braços e o uso de telas em portas e janelas. Uma outra doença causada pelos protozoários é a doença de Chagas. Ela é causada por um protozoário chamado tripanossoma cruzi, que pode ser transmitido de várias formas, como através de transfusão de sangue, de transplante de órgãos ou de forma congênita, que é aquela passada da mãe para o filho durante a gestação. Uma forma bem comum é a transmissão através de um inseto conhecido como barbeiro, que é esse aqui. O barbeiro adquire o protozoário causador da doença quando pica algum animal ou um ser humano que tenha a doença. Dentro do corpo dele, o tripanossoma vai se reproduzir. E daí, quando o inseto for picar uma outra pessoa, o tripanossoma será eliminado pelo barbeiro em suas fezes. Quando a pessoa que leva uma picada do inseto coça esse local, pode levar as fezes eliminadas pelo barbeiro para a região da ferida. Assim, o protozoário acaba entrando na corrente sanguínea da pessoa, causando a doença de Chagas. Dentro do corpo humano, o tripanossoma vai para vários lugares, em especial para os tecidos musculares. E daí, ele vai colocar os ovinhos dele, vai se reproduzir e tudo mais. É muito comum haver um forte inchaço no coração de quem tem essa doença. Vamos ver os sintomas da doença de Chagas? Você pode ter febre, dor de cabeça, vômitos e falta de apetite, inflamação em alguns lugares do seu corpo, um ataque cardíaco, que é uma alteração dos batimentos cardíacos, um mal-estar generalizado, um cansaço, diarreia e irritabilidade em todo o seu corpo. Esta doença também é muito séria e pode levar à morte. Para evitar a sua transmissão, as pessoas precisam manter os cuidados com a conservação e limpeza das casas, aplicação sistemática de inseticidas e utilização de telas em portas e janelas. Porém, a melhor forma de prevenção é o combate ao inseto transmissor, o barbeiro. Então, é isso! Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!